Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Quero ouvir o coragem do Brasil Te amo mas Te amo mas não tive esse amor Não vale a vida, caraca Eu quero esquecer Mas sim mesmo você Coração dispara Eu quero esquecer